Música Fala galera e no Internacional está surgindo um novo ídolo para o torcedor colorado E eu me refiro ao goleiro Rocher Ele foi fundamental nesta classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América Contra o River Plate, ele foi decisivo Tanto no estádio Beira Rio ontem, quanto também na semana passada em Buenos Aires E na sequência a gente vai falar desse jogador que está também se tornando um líder do elenco do Internacional E tudo, tudo você confere a partir de agora aqui no canal Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações Dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo Sober, sober e viralizar cada vez mais aqui no Youtube Muito importante que você faça isso Até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, Rocher foi fundamental nesta classificação colorada Para as quartas de final da Copa Libertadores da América Não fosse ele no Monumental de Nunes em Buenos Aires na semana passada O Inter teria levado uma goleada histórica O 2x1 que o River fez só não foi pior graças à atuação do Rocher Que fez pelo menos três defesas muito difíceis evitando aí uma goleada E no jogo do estádio Berahil, ele foi fundamental também Tem um chute no final da partida que é rasteiro Que ele vai no canto direito, se estica todo E ali poderia ser o gol de empate do River E por consequência da eliminação colorada na competição continental E depois dos pênaltis, ele mesmo não defendendo nenhuma cobrança Ele acaba pedindo para bater Ele até tem ali uma conversa com o Vitão Ele bate o pênalti e garante a classificação colorada Rocher, que assumiu a titularidade Assim, quando o Eduardo Cudê chegou ao Internacional Já promoveu a estreia do goleiro contra o Bragantino em Bragança Paulista Depois teve a partida diante do Cuiabá no estádio Berahil A derrota por 2x1 Veio o jogo contra o River Plate no Monumental de Nunes Partida diante do Corinthians, sábado no estádio Berahil E agora este jogo contra o River de ontem no estádio Berahil Aquela festa extraordinária feita pelo torcedor colorado O Inter, que está nas quartas de final da Libertadores E o Rocher, ele no seu Instagram Ele acabou aí fazendo Ele teve ali a seguinte declaração Se eu não defendo, eu faço Ou seja, jogador que assume a responsabilidade no momento decisivo E até sobre o fato dele ter convertido esse pênalti Que classificou o Inter O Rocher, ele disse na zona mista Exatamente o seguinte Ele confessou que nos treinamentos fechados Para a gente da imprensa Ele se preparou para cobrar Mas o aproveitamento não ficou aí Conforme ele esperava Disse o seguinte o Rocher Às vezes eu bato Eu bati no treino da segunda-feira Três pênaltis e errei dois Um pegou na trave E o outro foi para fora Por sorte, pude fazer o gol E classificar o Inter Tirei três, fiz um Mas no jogo estava com confiança Achava que era uma responsabilidade Que podia pegar e podia fazer O Vitão entendeu também E conseguimos o mais importante Que era classificar Colorado agora que vai enfrentar o Bolívar Nas quartas de final Primeiro jogo em La Paz Na semana do dia 23 de agosto E a volta no estádio Beira Rio No dia 30 de agosto O Rocher Que também está se tornando um líder No elenco colorado E está aí cada vez mais integrado Com os companheiros No CT Parque Gigante E por consequência Nas partidas E ele tem algo Que me chama muito a atenção E eu gosto Em relação a um goleiro Ele é seguro Ele sabe orientar a defesa Quando precisa E também parar o jogo Esfriar o poder de reação Do adversário E ontem Quando o Bustos Aquele pênalti claríssimo Não marcado Ele O árbitro ainda espera O VAR falar pra ele Pra tomar uma decisão O Rocher Malandro Ele cai Finge uma lesão Pra que tenha tempo O árbitro de ver o lance E teria marcado Aquele pênalti Que eu até agora Não sei como é Que não foi marcado Mas enfim Rocher Ele já Com poucos dias No internacional Já vai se tornando Um ídolo Do torcedor colorado Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like Aquele joinha bacana Grande abraço a todos Tchau 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 Obrigado.